Som Opa, peraí, 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 peraí. Som, som. Tem alguém ao vivo? Tem alguém ao vivo? Não? Quem quer começar? Você quer começar? Quer? Oi, Fagner, tudo bem? Bom dia. A gente está conversando agora aqui na rádio sobre a punição do STJD preventivamente à torcida do Corinthians. O Corinthians é o único time que é punido preventivamente pelo STJD. O julgamento vai acontecer ainda, mas vocês já vão jogar contra a Chapecoense no sábado, sem aquele setor norte, que é o setor destinado às organizadas. E isso acontece depois de mais um jogo em que o Corinthians é prejudicado pela arbitragem. Você acha que está acontecendo alguma coisa contra o Corinthians nesse campeonato, Fábio? Perguntinha legal essa. Para a briga. É, só para começar. É lógico que a gente gostaria de ter o estádio completamente cheio. Isso era um prazer que a gente tinha. A gente gosta de jogar assim, mas foi uma decisão tomada. Não cabe ao Fagner questionar o assunto. E com relação ao jogo do Flamengo, foi um lance muito visível, né? Então a gente fica chateado pela maneira que a equipe jogou, por tudo aquilo que nós criamos, tudo aquilo que nós fizemos. E saber que aquele lance poderia ter usado a vitória, né? Mas o futebol é assim, acontece. Agora a gente já tem que esquecer isso e já pensar no próximo fim de semana. Para falar um pouquinho do time, então, já que estamos abrindo a coletiva, apesar desse erro de arbitragem, o Corinthians foi muito elogiado no Rio de Janeiro. Encaixou, parece que está encaixando com o Osvaldo. E pela primeira vez termina a rodada no G6. Finalmente, depois de tantos percalços, um momento bom da equipe? Sem dúvida. Até mesmo após o jogo do Cruzeiro, eu falava que a maneira que a equipe tinha se comportado em nenhum momento de se preocupar com a vantagem, em buscar o jogo, era de se ressaltar. Então fizemos um jogo contra o Flamengo, com o Maracanã cheia. E conseguimos fazer um grande jogo, conseguimos por duas vezes estar na frente do placar. Lógico que a gente sabia que se a vitória viesse, seria melhor para nós, em termos de tabela. Mas pelo desempenho, pela maneira que a equipe se comportou, a gente fica muito feliz. E tenho certeza que as coisas tendem a melhorar cada vez mais. Fagner, bom dia. Aproveitando um pouquinho para descansar. Como você ficou sabendo? Depois, depois eu vi, acabei entrando pelo celular e acabei vendo o resultado. Voltando a falar do assunto mais delicado, mais chato, sobre a punição imposta ao Corinthians. Você falou que não cabe a você dizer se está certo ou se está errado essa punição, mas queria que você falasse sobre a atmosfera em si, o que o Corinthians perde. Pode-se dizer que nessa reta final, aquele caldeirão, aquele estádio que ajuda o Corinthians a ter resultados muito positivos, não vai ser igual. O time vai ter que superar, inclusive, isso para chegar na Libertadores do ano que vem? Sem dúvida. Como eu falei, você jogar com o seu estádio cheio, com torcedores te apoiando, isso ajuda bastante, mas, infelizmente, nós vamos ter que nos readaptar a isso. Tenho certeza que os demais setores vão colaborar, vão estar cheios, vão nos empurrar, vai nos ajudar bastante. E agora, como eu falei, pensar no fim de semana, depois ver o que vai ser decidido sobre isso e aguardar. Fagner, que do seu lado? Projetando aí a vaga na Libertadores até o fim dessa temporada, as seis rodadas que faltam, como é que vocês pensam ali dentro? Vocês tentam pensar jogo a jogo ou tem mais ou menos aí um cálculo que vocês fazem de pontuação para conseguir essa vaga na Libertadores? Na minha cabeça, o principal objetivo é o próximo jogo. Então, conseguimos entrar no G6, que não conseguimos desde que foi criado o G6. Então, o mais importante agora é a gente permanecer até o final. Então, para isso, nós temos que pensar jogo a jogo. Cada jogo buscando fazer o melhor, cada jogo buscando os três pontos. Para lá no final, na última rodada, ou a gente ter uma folga, ou a gente conseguir fazer um grande jogo também e conseguir a vaga no G6. E falando do jogo do Flamengo um pouco, toda vez que você pegava na bola, a gente via a torcida do Flamengo vaiando bastante você, ainda pelo que aconteceu no primeiro turno. Queria que você falasse como é que você vê, incomoda de alguma maneira ser visto como vilão por alguma torcida? O torcedor, às vezes, ele age muito com a razão. Depois do jogo mesmo, eu fui no vestiário do Flamengo, conversei com o Anderson. Eu sabia que iria acontecer aquilo do torcedor, mas eu acho que te dá mais força, às vezes, para que você esteja no seu melhor dia, para que você faça o seu melhor trabalho. Então, eu fiquei muito tranquilo, fiquei com muita vontade e a vida que segue. Fagner, um setor que no ano passado deu muito certo, que é o sistema defensivo, nos últimos jogos, apesar do time encaixando um bom futebol, levou seis gols, levou quatro do Cruzeiro e levou dois do Flamengo, dois do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vocês já conseguiram detectar qual a principal falha do Corinthians, que não consegue encaixar a marcação e levou seis gols nos dois últimos jogos? É uma boa pergunta. Como eu falei, são situações que, às vezes, internamente, a gente vai acabar resolvendo. Às vezes, um posicionamento, um descuido que você acaba sendo surpreendido, mas que não pode acontecer, até pelo histórico que nós temos já, de ter sempre uma defesa muito forte. Então, nós temos que voltar a olhar para que isso não volte a acontecer. E vou fazer uma brincadeirinha, foram cinco, porque um não valeu. Não era para valer, né? Verdade. Mais uma vez, você foi convocado para defender a seleção brasileira. No final do ano, sempre chega aquela cartinha lá para a gente votar na seleção do campeonato. Se você tivesse papel aí, o melhor lateral direito é o Fagner? Ah, isso aí eu vou deixar para vocês, para os torcedores. Eu, sinceramente, não me preocupo com isso. Isso acho que é só um adendo a tudo que vem sendo feito durante o ano. Então, eu deixo para os torcedores, para vocês de imprensa, e eu procuro sempre fazer o meu trabalho. Fagner, tudo bem? Bom. O Corinthians está muito próximo de anunciar mais um reforço para a próxima temporada. O Jô, o que você tem a dizer sobre esse jogador? É um cara que te agrada? Que você acha que pode agregar a esse elenco do Corinthians? Sem dúvida. É um jogador que conhece o Corinthians, né? Foi criado aqui desde menino. Sabe o que o torcedor gosta, sabe o que precisa para dar certo no Corinthians. Então, tenho certeza que vai vir para ajudar. E agora, falando sobre o seu desempenho na temporada, você começou muito bem o ano. Inclusive, na minha opinião, foi o melhor jogador do Corinthians no campeonato paulista. Em algumas partidas, você deu uma caída. Você acha que isso tem a ver com o desgaste da temporada? Por que você acha que nesse fim de ano, talvez, você esteja sentindo um pouquinho mais do que no início da temporada? É difícil falar, né? Por quê? Mas a equipe passou por um momento também de oscilação, né? Onde a gente estava tentando achar o melhor futebol, tentando encontrar um ponto de equilíbrio, né? E eu sou um cara que me cobro muito, né? Então, eu estou sempre me cobrando, sempre tentando buscar alternativas ou saber o porquê que as coisas, às vezes, acontecem. E o segredo é continuar trabalhando, né? Então, é continuar trabalhando para terminar o ano bem, né? Para a gente conseguir os nossos objetivos. E que eu termine o ano assim como começou. Fagner, técnico sempre comemora quando tem uma semana cheia para treinar. Nesse caso, é muito importante para o Zoldo, porque ele vai conhecer melhor a equipe, vai poder realmente treinar você direito, ele não teve muito tempo ainda. Mas, na ótica do jogador, qual a importância de se ter essa semana cheia com um técnico novo? Ou seja, tem vagas que podem estar em aberto e o Osvaldo, ele tem essa semana agora para analisar e ver qual seria o time, para ele, ideal para jogar contra a Chapecoense. Qual a importância dessa semana cheia para o jogador? Eu vejo de duas maneiras, né? A primeira, para você poder recuperar bem. Depois de, se eu não me engano, um mês, dois meses aí, jogando, quarto e domingo, seguido, né? Você não consegue ter um descanso, você não consegue ter tempo para trabalhar, né? Parte física, até mesmo parte técnica, porque você mais se preocupa em estar bem para o próximo jogo, né? Então, você ter uma semana cheia te dá essa possibilidade de trabalhar melhor, de poder estar bem para o fim de semana, né? E no nosso caso, né? Como o Osvaldo chegou faz pouco tempo, dele poder também criar alternativas, corrigir algumas coisas que ele achar necessário para a equipe. Fagner, aqui é o centro. Qual que é a leitura que você faz da tabela de classificação? Hoje o Corinthians, ele briga para ser o sexto colocado, dá para beliscar uma quinta colocação. O principal adversário nessa briga pelo G6 é o Atlético Paranaense, já que o Grêmio ainda está na Copa do Brasil, você vê mais alguém que pode chegar. Qual que é a leitura que você faz? O Campeonato Brasileiro, ele sempre nos traz bastante surpresas, né? Então, é difícil hoje a gente pegar e apontar um principal adversário na briga do G6. A nossa diferença do Botafogo, se eu não me engano, são quatro pontos. Então, a gente tem chance ainda de ficar em quinto e subir um pouco mais a tabela. Então, é como eu falei, é pensar no próximo jogo, né? A gente fazer um grande jogo, se os adversários tropeçarem, diminui essa diferença. Então, você passa a ter uma condição até melhor de ficar numa posição à frente. Então, é pensar no próximo adversário e ver o que a rodada vai nos dizer. Tem algum especial que te preocupa mais? O que você olha, fica mais atento? Ah, estou de olho no Atlético, ou o Grêmio, ou o próprio Fluminense. Dá uma secada, assim, tem alguém específico ou não? Não, acho que hoje o principal adversário, assim, eu diria, acho que é o Corinthians. Nós mesmos temos que ter condição e sabedoria para enfrentar esses próximos jogos como decisão para que a gente consiga ficar definitivamente no G6 quando acabar o campeonato. Ô, Fagner, você disse que é um cara que se cobra muito profissionalmente, né? E na metade da competição surgiu esse G6. E agora, obviamente, está todo mundo falando, ah, classificar para um G6 que leva a uma pré-Libertadores, diferente do que era o ano passado, serão dois confrontos com mata-mata. Independentemente de classificar o G6, vocês brigam por isso, está aí, não foi vocês que pediram, mas existe essa possibilidade, o Corinthians, obviamente, briga por ela. Independente do G6, na sua autoanálise, na sua cobrança, o Corinthians ficou devendo esse ano, até por ter sido o último campeão brasileiro, o Corinthians hoje fala para tentar chegar numa sexta colocação e ir a uma pré-Libertadores. O Corinthians ficou devendo, no seu entendimento? Em cima da sua pergunta, eu vou voltar um pouquinho. Lá em janeiro, né? Por todos os atletas que saíram, no meio do caminho, comissão técnica, houve duas trocas, jogadores que saíram no meio do ano, o tamanho do desmanche que nós tivemos, e hoje nós estarmos brigando ainda por um G6, eu acho que não. Se a gente fosse parar para pensar, com um time que não tivesse saído tanta gente como saiu, e você tivesse bastante jogadores já do passado, eu falaria que sim. Mas hoje, por tudo que aconteceu, não. Fagner, que eu sou esquerdo, em relação ao seu futebol, de umas rodadas para cá, eu tenho observado que você tem entrado mais duro em algumas jogadas, eu não sei se você também chegou a observar isso, e você é um cara mais técnico, né? Existiu isso? Você chegou a observar, pensou, de repente, por que que isso tem acontecido, ou não chegou a passar pela sua cabeça nada disso, e você acha que isso não aconteceu? Não, eu vejo, o futebol hoje, ele exige muita força. E eu sou um jogador onde eu tenho um porte físico menor do que um cara de 1,90m. Então, eu não posso alisar, eu tenho que ser um pouco firme, eu tenho que ser duro. E existe a grande diferença entre você ser duro e você ser desleal. Então, uma coisa é eu estar jogando leal, e a outra é você partir para um outro lado, onde você vai prejudicar alguém. E sobre o clube, o Corinthians está sem diretor de futebol, aliás, está sem diretor há algum tempo, né? O Edu Ferreira era o diretor adjunto que estava acumulando as funções.